Gente, faz um tempo que eu não filmo os doces, então é hoje. Deixa eu ver, R$3,99 aqueles bombonzinhos da Kinder, aqueles R$2,49, Kinder Bueno vem R$4,99, Rafaelo com frambuí, às vezes era R$13,69, vai ser uma delícia, é só pra eu, vou fazer esse vídeo só pra ficar na tentação, né, é só pra ficar na tentação, porque eu amo chocolate. Tá, então tem esses aqui da Nestlé, são mais chiques, sei lá, R$2,13, os da Lindt, R$2,89, 70% cacau tem R$1,99, sem açúcar R$2,39, peso ali da Ritter R$2,29, chocolate negro R$0,59, que é 50% cacau, aquele daqui do continente, né. Então tem da marca do continente, meus tribos, R$1,49, com avelã e passos e não sei o que. Deixa eu ver o que mais, da Milka, olha isso, R$1,59, R$1,49 normal. Olha esse grandão, R$1,389, olha esse, R$3,99, R$1,59, da Aquario, R$3,99, são as coisas ruins, né, né, gente. Ai, esse aqui parece tribom, vamos ver, R$1,39. Nossa, crunch branco R$1,29, R$1,29 normal. Aqueles coisinhos, eles são tribom, é um, como é que eu sei, uns crocantes de cereais com chocolate junto. Nossa, é muito bom, eu provei os daqui do continente. Um desses aqui, R$3,99, mas isso aqui sempre está na promoção, então é só esperar que fica na promoção. Toblerone, R$3,99. Galac, não, é Milk Bar, sei lá, R$1,29. Os do continente, ó, de chocolate normal, R$0,69, uns R$0,49, muito baratinho. Kit Kat, pra quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal de experimentar no Kit Kat, todos que tinha aqui, então vai lá que tu vai ver. R$1,98, aqueles pacotinhos. Tem aqui, no continente, tem uns pacotes que imitam esses de grande nome, digamos assim. Então é R$2,99 esse pacote. Toblerone, diversos tablerones. Kit Kat, vamos ver esse aqui, R$2,49, vem R$5. Esse aqui que eu falei pra vocês que é muito bom. Esse aqui é muito bom, eu provei R$2,9 no vídeo. Esse aqui também é bom, R$2,99. Esse Lion, R$2,37. Twix R$2,89, M&Ms R$1,99. Maltesers é muito bom. O Kinderbando Sozinho, R$0,95. As coisinhas da Kinder, R$13,55. Kinder Joy, R$1,25. Vamos ver o pacotão de M&Ms, R$13,55. Tem uns que imitam, né, que é daqui do continente, R$1,59. Sneakers, R$1,89. Twix R$1,28. Vamos ver o que mais. Nossa, aquele ali vem em todos, ó. R$13,49. Olha os euros ali, ó. R$1,87. Uns M&Ms ali, ó. R$1,49. Só as coisas ruins, né. Olha esse chocolate belga surtido, R$5,99. Aqui, antes, tinha umas balas da Haribo, mas pra pegar por quilo. Acho que por causa do coronga eles tiraram. Mas olha só. R$9,99 e um quilo esses pacotes da Haribo aqui. Esses pequenos, vamos ver, R$0,99 cada pacotinho desses. Então, daí tu escolhe o tipo que tu quer, né. Tem desde os mais tradicionais, né. Tem surtidos. Deixa eu ver. Algum que eu gosto. Eu gosto dos azedos. Ótica com a cola. Espaguete. Aqui também tem marshmallow. Tá quanto da Haribo? R$0,49. R$0,99 essas balinhas aqui. Tem do continente também, mas não é tão boa quanto a da Haribo. R$0,92. Várias balinhas, assim, em pacotinhos individuais. R$1,89 aquelas balinhas, bem normal. Aqueles finibins, R$1,59. Pirulito, R$1,99 da Chupa Chups. Esses aqui são com... Sim, né. Pimenta, sei lá. Ou ácido pra caramba. R$0,99. R$0,99. Muito bons preços. Vamos ver, Mentos. Essa aqui eu adorava lá no Brasil. Nossa, era muito bom. R$2,59. Como era bom. Esse daqui, House, R$2,79. Mentos, R$1,99. R$6,22,95. Trident, R$2,49. Ó, os chicas descontinentes. Descontinente, R$1,59. Então, Trident, R$2,29. R$2,29. Babaloo ali, ó. R$1,23. Bubblylicious. Tem aqueles ali, ó. R$2,99. 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 Vamos ver as bolachas. Essas aqui, essas rosquinhas são dribôas. R$1,69. Palitinho R$1,99. Nosso palitinho maior R$1,29. R$2,19. É muito boa essa bolacha aqui, ó. R$1,99. R$1,99. Fala ali, R$1,99. Aquele ali é tipo um bolachão recheado. Quanto que é? R$1,99. Coisas da Milka. Eu queria fazer um vídeo provando coisas da Milka. Só que tem que esperar ficar tudo na promoção. E às vezes acontece. Não é agora. Às vezes acontece. Mas olha só que delícia. R$2,49. R$2,59. R$2,59. R$2,49. Esse aqui, ó. R$2,49. R$1,79. Esse aqui eu nunca tinha visto. R$2,49. Aurel é o tipo do... Tipo aurelma do continente, né? R$1,76. R$1,88 o pacotinho. Também tem vídeo de aurel aqui no canal provando todas as aurelas de direito. R$1,99. R$1,99 é normal. Aquele de brownie é muito boa. R$1,96. Tem aqui eu não provei. Que eu só provei a branca. Eu queria a preta. Que eu gosto de chocolate preto. Essa aqui de amendoim é muito boa. Vamos ver. Poxa, R$1,96. R$1,99. Barato. Esses chips arroi. Arroi. Sei lá como é que se fala. É bem comum aqui. R$1,49. R$1,99. Ai, deve ser uma delícia. Extra chocolate. R$2,49. Nossa. Ai, parecem uns grissinhos ali. R$2,99. As bolachas mais normal. R$2,99. R$2,24. Sem açúcar. R$1,74. Biscoito brownie. R$1,26. Nossa Senhora. Esses aqui são os... Cookies do Continente. São bonzinhos. Mas não, meu Deus, que coisa maravilhosa. R$1,00 aquele ali, ó. Bons preço R$1,60. Aqui eu tenho... Outro tipo de bolachinha. Então tem de coco. Parece boa. Aquela ali é R$1,99. Aquelas chip tartinhas R$1,88. Essa aqui é R$1,99. R$2,49. R$2,99. R$2,99. R$1,75. R$1,49. Deixa eu ver. Tipo o wafer, ó. R$2,99. 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 R$85, R$1,85. R$1,69. Aqui, ó. R$1,29 o wafer. Tem o wafer do continente R$1,68. Ai, essas daqui, ó. Do... Da Milk é muito bom. R$2,39. Esses pacotes, assim, ó. Eu acho mais chique, né. Isso aí R$10,99. Essa R$7,50. R$8,99. Essa aqui é tipo champanhe, eu acho, né. Parece. Palito, diz. R$1,99. Biscoitos glacê. Não conheço esse. Me parece bom. R$1,47. Mil folhas. R$1,11. Nossa, tinha um biscoito de mil folhas que eu comia lá no Brasil, que é muito bom. R$2,09 aquelas rosquinhas de chocolate, sabe? Ou R$2,08 as de canela. É de canela, aquela ali embaixo. Isso aqui é muito bom. R$2,90. Você tá com vontade de comer uns biscoitinhos. Sabe? Aquele calorzinho no coração. É show de bola. Isso aqui também é bom. R$3,29. Essa aqui, assim, é a Sucris. R$2,79. R$2,79. É muito bom. Tipo, vem eles arrumadinhos, sabe? E de sortidinhos. É muito bom. Eu adorei aquele ali. R$1,26 aquele ali. Aquele ali não... Não tem muito gosto de chocolate, sabe? Eu não sei se é que vocês me entendem. Olha, a orelha de macaco, que aqui é chamada Palmier, R$59. Não, vi. Tchau.